Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Ratsy e eu me vim de volta a mais um vídeo. Hoje nós temos um vídeo falando sobre as vendas absurdas de Elder Ring novamente foram divulgadas e o jogo continuou crescendo bastante desde a última projeção de vendas lá, deixa eu ver se foi mostrada, tá? E vamos falar um pouquinho sobre sempre que eu vejo coisas relacionadas à venda de Elder Ring e o sucesso que o jogo conseguiu, alguns fãs, não todos, de Horizon, tentando denegrir o jogo de uma forma bizarra. Não sei porquê essa competição, tá? Vamos falar sobre isso, sobre as vendas de Elder Ring em relação ao Horizon e etc, mas não é pra fazer aquela guerra. Enfim, eu vou falando isso aqui no vídeo porque eu acho que não tem porquê esses jogos brigarem, porque tá na mesma plataforma também, não sei, enfim. Vamos comentar isso aqui, não esquece de se inscrever no canal e vamos pro vídeo. Então, a recém notícia é que o Elder Ring vendeu 16 milhões de unidades, quase 17 milhões de unidades, tá? Desde a última vez que o último relatório foi falado, se eu não me engano, era 13 milhões, então desses meses aí, não sei se foi dois meses ou três meses, o jogo já vendeu mais 3 milhões de unidades e a gente não chegou ainda no final do ano, que provavelmente terão mais vendas, terão mais promoções, né? E aí o jogo, eu acho que talvez consiga chegar próximo ou até bater os 20 milhões de unidades antes de um ano de venda, o que seria bem legal do jogo, tá? E isso mostra o quão a FromSoftware acertou, principalmente, óbvio, no mundo aberto do Elder Ring, que é o principal elemento do jogo, que é a principal novidade do jogo e que é a forma, né, o mundo aberto e a forma de progressão que é o que deixou a maioria dos jogadores, né, vidrados, né? Eu vejo muito relato de pessoas falar que pegou o Elder Ring e só parou depois das 200 horas, porque o jogo pegou o cara de jeito. Óbvio que também eu recebo alguns comentários de pessoas falando que não conseguiu jogar tudo, né, que mais pra frente ficou maçante e, de boa, né, a gente vê isso com o Red Dead Redemption, que pra mim é um jogaço, a gente vê também muita gente falando do ritmo do jogo também. Mas isso não deixa do jogo ser um jogaço, isso não deixa do jogo estar pegando muita gente mais do que as pessoas que ficam meio que desanimadas depois. E é normal também, tá, guys? Nem todo jogo vai ser feito pra você, nem todo jogo é feito pra todos os tipos de pessoas, né, eu falo isso aqui, eu, por exemplo, não suporto o Uncharted, é um jogo que eu não gosto, mas é um jogo muito popular, né, que vende muito e muita gente adora. Mas eu não gosto, e é boa, se você também não gosta, você prefere o Horizon você do que o Elder Ring, beleza? A questão é, agora entrando no caso do Horizon aqui, a questão é que eu vejo muito dos fãs do Horizon, né, tentar falar mal do Elder Ring pra exaltar o Horizon, né, meio que tentando negar essa questão das vendas do Elder Ring estar mais expressivas que a do Horizon. E eles tentam o tempo todo falar mal de alguns pontos do Elder Ring que o Horizon é melhor, tá? E eu vejo muito, sempre que tem alguma notícia relacionada ao Elder Ring, tem alguém que, por mais que não tenha menção do Horizon lá, tem alguém que chega pra tentar falar mal e falar o quanto o gráfico do Horizon é lindo, tá? E eu vejo muito sobre isso, em questão da história do Horizon ser mais contadinha do que a história do Elder Ring, que é contada daquela forma, né, de uma forma diferente, e dos gráficos do Elder Ring, que, óbvio, não é algo muito incrível, não é algo incrível, né? É algo muito comum, e eu vejo a galera do Horizon atacar já nesse ponto ali, né, algumas galeras do Horizon, não quero generalizar, porque eu sei que muita gente gostou dos dois, ou gostou do Horizon, e também gostou, mas entende o sucesso de Elder Ring, tá? Mas muitos tentam denegrir nesse ponto, na questão dos gráficos e tal. E é legal a gente ver isso, né, da galera tentar exaltar os gráficos do Horizon, que é pra mostrar o quão o gráfico não é prioridade nos jogos, né? Eu sei, eu acho que a maioria já tá cansada de saber disso, mas é interessante a gente falar disso, o quão o gráfico não é tão importante quanto deveria. Óbvio que é um elemento legal, principalmente quando é uma empresa com muito dinheiro, é óbvio que ela tem que também fazer um gráfico decente, no mínimo, tá? Em remakes também tem que ter um gráfico decente, porque esse é o foco dos remakes. Mas a gente tem que priorizar a diversão do jogo, a forma do jogo prender o jogador do início ao fim, a forma do jogo conseguir guiar o jogador, de forma que ele fique animado de jogar, que ele fique ali vidrado pra chegar até o final, muito mais do que o gráfico, tá? Não adianta você ter jogos com gráficos lindos, como foi Horizon of Rome, como foi o The Order, gráficos lindos, jogos ruins, não tiveram sequência até hoje. Então, não interessa se o gráfico do Horizon é lindo, e de fato é lindo. Isso não diminui o prestígio de Elder Ring, porque Elder Ring é diferente do Horizon, que é um mundo aberto padrão, não é um mundo aberto ruim, mas é um mundo aberto padrão. O Elder Ring fez um mundo aberto diferentinho da maioria dos mundos abertos que a gente estava tendo, e conseguiu guiar o player dentro desse mundo de uma boa forma, deixou o cara viciado, querendo explorar aquele mundo, de uma forma diferente como a gente lidava com a maioria dos mundos abertos. Então, tipo, o sucesso de Elder Ring é explicado nessas vendas, a gente entende o porquê que o jogo está vendendo muito, mais do que o Horizon, ofuscou o Horizon, não tem como, ofuscou, velho. E daí? Você pode gostar do Horizon do mesmo jeito, mas você tem que aceitar os fatos. O The Ring deu uma ofuscada no Horizon, não tem muito o que falar, tá? É um fato, mas a gente tem os fãs ali tentando falar que ai, por que gostaram desse jogo, por causa dos gráficos, ninguém liga para os gráficos de Elder Ring, ninguém joga Elder Ring pelos gráficos. A galera joga por causa da direção de arte absurda, da forma que o mundo aberto foi feita, da gameplay, do combate, é isso que joga Elder Ring, tá? Eu sei que eu estou explicando talvez o óbvio, mas sei lá, né? Mas o Horizon não deixa de ser um bom jogo, dá para você jogar os dois, dá para você jogar os dois, né? E eu não entendo isso, porque parece que é um rival, parece que é um jogo exclusivo do Xbox, e os caras do Playstation estão bolados. É, parece, é muito estranho, é muito estranho. Eu não entendo essa rivalidade entre os dois jogos, tá? Porque eu acho que a única, as únicas pessoas que deveriam ficar sentido pelo fato de Elder Ring ter ofuscado o Horizon, são os desenvolvedores que estão lucrando com o Horizon, porque você como jogador, você tem os dois acessíveis ali, está na sua plataforma, então não tem essa questão de guerrinha de plataforma, mas ainda tem essa rivalidade, né? Mas, sim, o Elder Ring ofuscou o Horizon, eu vejo muita gente falar, a gente vai falar um pouquinho das vendas agora aqui, deixa eu só entrar rapidinho nessa questão, para a gente comparar as vendas no Reino Unido do Horizon com o Elder Ring também, que eu acho que é interessante. A gente tem aqui, eu peguei as vendas no Reino Unido, tá? Que é onde a gente tem ali os relatórios de vendas digitais, perdão, de vendas físicas, e não entra Steam aqui, porque só são vendas físicas, então basicamente Xbox e Playstation aqui. peguei de fevereiro até agosto, até esse mês de agora, tá? Foi quando o Elder Ring saiu, e o Horizon também, beleza. Ó, o Elder Ring já tinha passado o Horizon nas vendas, tá? Então, desde o seu lançamento, o Elder Ring ofuscou o Horizon, não tem como, né? Mais uma vez, provando que os gráficos não são tudo, depende muito do hype, depende muito do como o jogo conduziu o jogador, por aí vai. Em março, a gente tem essa repetição, né? O Elder Ring já ficou em primeiro, e nesse mês, o Horizon já tinha caído bastante também, tá? Mostrando, possivelmente, né? Que o Elder Ring fez o Horizon ficar bem esquecido, tá? Cair bastante aqui no gráfico. Aí a gente entra em abril, que a gente tem aquele clássico caso, né? Do Lego Star Wars batendo o Elder Ring, né? Virou até matéria na época, que é bem legal. E, novamente, a gente tem o Horizon já lá em 20º. Então, cara, não tem como, em questão de vendas, né? Que o Elder Ring hypou muito mais que o Horizon, ou fuscou o Horizon desde o seu lançamento, tá? Eu tô falando isso aqui porque eu vejo muita gente comentar que, né? Por exemplo, aqui, o Elder Ring começou a cair, né? E o Horizon deu uma subida. Aí a galera começou a falar, ah, é porque passou o hype, a galera viu que não era tão bom, aí o Horizon tá subindo. E aí a gente chega aqui, né? Onde a gente não tem o Elder Ring, o Elder Ring tomou uma queda boa em junho, né? E o Horizon ficou lá em oitavo lugar. Mas, a gente tem a partir daqui, né? De junho, julho e agosto, tá? Né? O Elder, ele caiu aqui novamente pra décimo segundo, mas a gente não tem Horizon. E agosto que a gente tem ali, onde o Horizon agora começou a alavancar, tá? E ficar em primeiro lugar. E aqui, a gente tem um motivo, que eu vi muita gente falar, né? Que o Horizon é melhor que o Elder Ring, porque agora tá vendendo mais. Mas a galera esquece de um ponto, tá? que o Horizon, ele tá sendo vendido em bundles de Playstation 5. Aqui no Brasil tá acontecendo isso, e lá fora também. E você, basicamente, só tem essa opção de bundle. É muito difícil de você achar vendas, ali na Amazon, por exemplo, não tem, tá? A gente cobre as vendas de Playstation 5. Na Amazon, por exemplo, não tem Playstation 5 puro. É só com Horizon. Então, você é obrigado a comprar o Horizon agora. Então, entre essas vendas do Horizon normal, mais a venda do Horizon com bundle. Então, o Horizon realmente subiu bastante agora aqui, mas é por causa disso, tá? Não é porque o Elder Ring faleceu, e agora a galera tá indo pro Horizon. Não acredito que seja isso. Então, eu só queria mostrar isso aqui pra vocês, as vendas do Elder Ring, e como, assim que o Elder Ring começou a sair, o Horizon começou a cair, em questão de vendas, porque, de fato, e aqui a gente tá falando de Playstation Xbox, tá? E eu acho que o Reino Unido tem mais base de Playstation, se eu não me engano, do que de Xbox, tá? Então, a gente tem uma clara aqui, que sim, de fato, o Elder Ring superou o Horizon, e acabou. É isso. Você gosta do Horizon mais que o Elder Ring? Beleza, mano. É seu gosto, você tem todo o direito disso, né? Você gosta mais do Elder Ring? Tipo, eu gostei mais, eu gosto mais do Elder Ring que o Horizon. Também, porra, eu gosto. Mas você não pode negar fatos. Esse é o problema. O Elder Ring, né, vendeu mais, né, teve um apelo muito maior pro público, teve uma hype muito maior pelo público, né? Então, o Elder Ring, né, não só em questão de venda, porque vendas não refletem também 100% a qualidade, mas o Elder Ring foi muito mais prestigiado que o Horizon. O Vasco Horizon tem gráficos lindos. Então é isso, meus queridos, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!